Olha, denúncia agora no Menandro de Faria, é isso mesmo, familiares de pacientes estão denunciando aí a demora no atendimento, vem comigo aqui ó, porque nós vamos conversar aqui com Sirlene Souza. Sirlene, boa noite, seja bem-vinda aqui na frente do hospital, Lauro de Freitas, conta pra gente, você chegou que horas aí, né, perdendo tempo, já poderia ter sido atendida. Aparece aí pra gente te ver, por favor, cadê? A Sirlene, o programa é ao vivo, a interação, a participação com o povo é fundamental, Sirlene, boa noite. Tá filmando o teto, quero ver você, cadê? A Sirlene, aparece aí por favor, isso, cadê o rosto? Pra gente mostrar a situação aí, olha aí ó, denúncia da demora. Pronto, então vocês estão vendo aí, viram? Ela tá aqui ó, pra conversar com a gente, cadê? Mostra seu rosto, Sirlene. Eu tô falando com ela, ela tá aqui ainda, passando mal, tá aqui, desde 11 horas, um mioma, um sangramento, já sentiu dor, já sentiu muita dor, já tá sentada de novo, já levantou. Os médicos não vêm aqui atender ela, a gente não sabe o que tá acontecendo, será que vai esperar ela morrer pra poder vir aqui atender ela? Porra, sacanagem, só porque a gente tá visto. Pera aí, pera aí, o programa é ao vivo, me escute, por favor. Não é ninguém me fazer, tá aqui. Desde 11 horas. Tá aqui sentada, sentindo dor, foi tudo pra casa, tudo. O povo já foi embora, ela tá falando ali. Sirlene. Preciso de uma ajuda. Desde 11. De uma ajuda, esse hospital é um hospital geral, perto de casa, de emergência, a gente sai de casa, atrás de emergência e não tem falta de respeito. Trata a gente como se fosse um cachorro. São quase 7 horas da noite. 8 horas aguardando um atendimento, mioma, sangrando. Olha o povo reclamando aí, ó. Aqui tem vez e voz. O hospital horrível, uma porcaria. Uma paciente de mioma, sangrando. Minha mãe, minha amiga também, tava sangrando, cuspindo sangue, com febre de 39. Foi atendida agora, porque eles viram que te gravaram. Sirlene, muito obrigado pela sua participação e colaboração conosco aqui. O pessoal tá desde 11 da manhã. 11 da manhã. Já vai dar 7, 8 horas aí, aguardando o atendimento. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado. E nós, até o momento, não recebemos aí nenhuma informação. 1 E aí E aí E aí E aí